Meu coração tá pequenininho, de tanta solidão Sem teu amor não faz sentido qualquer acorde de canção Eu te vejo nas esquinas, nas retinas do meu olhar Quando olho no espelho tentando me encontrar Já perdi a contar dos dias que saíssem rumo certo Lembrando dos teus beijos, do teu corpo puerto Eu esqueci que me entregar é assinar a sentença De quem se propõe a amar Meu coração aventureiro Curioso por segredos Quer teu coração desvendar Meu coração tá pequenininho, de tanta solidão Sem teu amor não faz sentido qualquer acorde de canção Eu te vejo nas esquinas, nas retinas do meu olhar Quando olho no espelho tentando me encontrar Já perdi a contar dos dias que saíssem rumo certo Lembrando dos teus beijos, do teu corpo puerto Eu esqueci que me entregar é assinar a sentença De quem se propõe a sentença De quem se propõe a amar Meu coração aventureiro Curioso por segredos Quer teu coração desvendar Eu esqueci que me entregar é assinar a sentença Eu esqueci que me entregar é assinar a sentença De quem se propõe a amar Meu coração aventureiro Curioso por segredos Curioso por segredos Quer teu coração desvendar Curioso por segredos Curioso por segredos Curioso por segredos O que é isso?